Oh! Oh! Ah! Fala firma aí. Olha que bonitinho, é o mic-check do bairro. Bebe... e blue eyes, blue eyes. Tem que esperar o dela pra ele beber tudo. Tá, mas falta a gente dar uma... Na prévia? Esse aqui é de framboesa. Esse de blue eyes. Olha a concentração, ó. Esse são os 300? A mulher falou que tem que fazer de 500, né? Esse é de 300? 500. Olha lá, o meu tá cheio. Ah tá. Ó, chegou o teu. Muito obrigado. Obrigada. Esse é de que, Valesquinha? Babalô de menta. De babalô de menta. Nossa senhora, que coisa de Deus e lindo. Olha, que cremoso. Hum, tá feliz? Não, não. E você? Nossa senhora. Então vamos agora fazer o rodízio de toto, toto, toto. E eu experimento o seu. E você experimenta o meu. E eu experimento o seu. Muito bom. Nossa, tô mastigando o babalô de menta. Um só. Hum, e agora esse aqui. Gostei. O de blue ice é uma delícia. Hum, yummy. A verdade é de momentos ali no final. É. Olha que legal. Tá todo mundo feliz aqui. Né? Guto feliz. Guto feliz. Né? Fala a verdade, Valesquinha. O que você acha disso? Voltou à infância? Uhum. Ju. Tem talento. Olha que coisa de Deus. doida que o Byron tá ali. Conversando com uma amiga. Bebeu o dele. Ha, ha, ha. Quero virar pavô. Tem que abusar. Porque, afinal de contas, não se bebe isso todos os dias. Olha só que você quer visitar. Olha. Olha. Perfeito. Moça, perfeito. Viu? Parabéns a vocês por essa maravilha. De Brasília. Nossa, que coisa gostosa. Ah, nós agradecemos, porque assim, é uma variedade muito grande, né? Sabores que nós não imaginávamos. Com certeza, vale muito sucesso. Porque é uma variedade muito grande. Não, desse tipo aqui não. Com essa variedade toda, não. Não. Não, ali aqui eu falei assim não. É muito gostoso isso aqui. Lá essa coisa tinha que gostar de comer, né? Bob's, né? É coisas comuns, assim. Artesanais nem tanto. Não tem essa variedade toda grande. Até tem, mas não com tanta variedade. É enorme. O pessoal faz a festa. Tem tanto sabor. Ah, que bom. Tem gente que além de visitar, eles inventam a lista. Aí se der certo, vocês podem acrescentar, né? A lista. Poxa, que maravilha. Eu nunca vi de framboesa. Framboesa é uma fruta muito difícil. Ainda é melhor, né? Faz sucesso aqui. Ainda é melhor, né? É mais gostoso. Poxa. Ah, é. Vamos vendo pra framboesa. Tem que pedir mais dinheiro e provar mais sabores. Eu tive que ir sortear. É. Não, é. Eu gosto de framboesa. E eu nunca vi framboesa e milkshake. Por isso que eu escolhi esse. Hum. Muito bom. Muito bom.